Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente e antes de tudo, não ligue a qualidade do vídeo foi porque a minha iluminação não quer funcionar, a iluminação que eu usei é a lâmpada de emergência que ela não quer usar, ou ela não quer funcionar, mas hoje eu quero gravar vídeo, hoje eu quero falar hoje eu quero fazer tudo, então não vou fazer com iluminação, vou aproveitar que eu estou hoje no big para gravar vídeo e poxa gente, eu queria com a iluminação, mas até ficar um pouquinho melhor, mas vamos para o vídeo de hoje que é sobre carnaval gente, fevereiro nem começou e o povo já está no clima de carnaval, para vocês terem certeza que aqui no meu bairro no marco de fevereiro 3, em ano novo, tinha um vizinho que na casa dele só tocou música de carnaval eu falei assim, pô, eu acho que o vizinho me dojou, né, clima de natal, ele botou um negócio de carnaval meu Deus, né, o brasileiro, o brasileiro é muito fissurado por carnaval, acho que já ficou ano tudo, ai meu Deus cheguei carnaval, cheguei carnaval, cheguei carnaval, cheguei carnaval, minha gente assim, eu não gosto, eu estou fazendo esse vídeo porque eu não gosto muito de carnaval, assim, a única coisa que eu gosto de carnaval é as músicas aquelas músicas, mas eu não gosto de ir para coisa de, coisa de bairro, bloco de bairro, essas coisas antigamente aqui em Sergipe, que é o Precaju, mas pra mim, graças a Deus, foi proibido, pra muita gente, né, infelizmente porque muita gente gosta, muita gente ia, era um estouro aqui, esse Precaju, que vinha muita gente de fora e era dias de Precaju, e graças a Deus, acabou e gente, algumas coisas, não sei se na sua cidade isso acontece, mas aqui acontece no mês de fevereiro todinho, todinho, já está, já está no final de janeiro, já estou até com medo disso acontecer que são, aquelas que, meu Deus, não fala nem criança, é aqueles adolescentes, beijo, estou aqui, fica arrumando ovo no ônibus sim, gente, por incrível que pareça, aí na sua cidade acontece isso se isso acontece na sua cidade, deixa aqui nos comentários, porque, minha gente, o mês de fevereiro todinho, a gente que usa ônibus, anda com os vidros, tudo, tudo, tudo fechado um calor enorme, né, com medo de não levar a ovada vai atravessar a ponte, olha a ovada, vai atravessar outra ponte, olha a ovada vai pra tal bairro, olha a ovada, minha gente vamos melhorar, meu Deus, que graça tem você pegar um ovo, um ovo seu, o seu não, né, o ovo que você compra pra arrumar nenhum ônibus, nenhuma pessoa porque carnaval, por isso que sujeira a rua que fica eu antigamente, né, eu estou falando assim quando gosto mas antigamente, eu já brinquei de carnaval em uma certa época, pra casa de uma mulher aqui, então assim foi os quatro dias de carnaval, eu mal ia pra casa sujo de ovo, e era a ovada, e era não sei o que, e era a água, e era a espuma e era a mina, eu fui uma molequeira na época eu gostava, mas hoje eu acho que eu estou ficando velho porque eu não estou gostando mais dessas coisas de carnaval, não eu prefiro meu forrozinho, forrocazo e forrozinho mas assim gente, vocês que gostam de carnaval, você que gosta de jogar ovo no ônibus, por favor, não basta ser pobre ainda tem que fazer isso, não é pra humilhar os pobres que estão ali no ônibus pra ir pra seu trabalho, teve um dia que eu estava indo pro curso e eu quase deixo a janela aberta, por sorte que eu vi lá os meninos no ovo pra jogar no ônibus, e eu fechei, porque senão eu não ia pro curso eu ia voltar todo melado de ovo, mas graças a Deus teve um dia que eu estava, eu nem me liguei que tinha essa questão de ovo aí entrei no ônibus, estava certo, voltando pra casa menina, a janela toda, o ônibus lotado, a janela todas, todas fechada um calor terrível, terrível, minha gente aí eu fui abrir a janela, porque estava um calor, e eu nem me liguei que era mês de fevereiro, fui abrir a janela, rapaz quando a gente vai, quando o ônibus, o meia um ia na ponte o menino foi ovo, porque eu pensei que era um tiro eu levei um susto tão grande, eu pensei que era um tiro foi uma zoada tão grande, foi um estouro do papogo do trovão que eu levei um susto grande, sério gente, depois eu fechei a janela eu falei, meu Deus, fecha a janela, fecha a janela os prisioneiros do ônibus meu Deus, que calor, que calor, que calor, que suor mas foi isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe e desculpa pela qualidade do vídeo, porque eu estou sendo iluminação então, beijo, tchau